Quer aprender uma técnica para o sexo oral? Então fica comigo nesse vídeo. Olá, eu sou a Samagra, seja bem-vindo ao canal. Aqui nós vamos falar sobre Tantra, Relacionamento e Sexualidade. E hoje eu vou ensinar uma técnica tântrica que nós utilizamos no sexo oral. Muitas vezes, quando o homem vai fazer o sexo oral na mulher, ele fica meio perdido. Ele estimula lugares que não são tão interessantes quanto o clitóris. Não que não deva estimular os outros pontos, mas ignorar o clitóris é um erro. Então vamos falar sobre sexo oral. Primeiro quero mostrar aqui o clitóris para vocês. O clitóris, normalmente, como vai acontecer? Vai só a glande do clitóris estar ali aparecendo ou muitas vezes nem a glande. Vai ter um capuzinho ali que vai cobrir, certo? O ideal no sexo oral tântrico é você focar no clitóris, principalmente aqui nesse corpinho. Então nós fazemos movimentos de sucção direcionados aqui nessa região. Quando você faz esse movimento de sucção, você vai trazendo tônus para esse corpinho. Então fazer movimentos de sucção focados aqui nesse corpinho e movimentos com a língua no contorno do clitóris e também em várias direções do clitóris. Você pode fazer de cima para baixo, de um lado para o outro, em X. Brincar com os estímulos, mas com uma língua com tônus, ou seja, uma língua mais firme, não fazer uma língua mole passando de um lado para o outro. Colocar um tônus nessa língua vai sensibilizando aí toda essa região do clitóris. Isso intensifica muito o prazer da mulher durante o sexo oral, ok? Então se você quiser aprender mais técnicas de Tantra, tem o meu curso online de Tantra, o Conexão Orgástica, onde eu ensino tudo, massagem tântrica, sexo tântrico, meditação tântrica. Vou deixar o link para o meu curso online aqui abaixo na descrição do vídeo. E se você tiver qualquer dúvida sobre Tantra, relacionamento, sexualidade, deixa aqui abaixo nos comentários que eu vou adorar gravar um vídeo respondendo a sua questão. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha e assine o canal para acompanhar os próximos vídeos. Ative o sininho para ser notificado sempre que subir um vídeo novo. Gratidão e até mais!